O amor de Alice pelos animais não é segredo e acabou influenciando uma mudança alimentar Eu vi um animal sendo abatido, eu fiquei muito incomodada com aquilo, achei muito violento, sabe? Vegana há cerca de quatro anos, ela deixou de lado churrasco, carne e outros alimentos que tenham origem animal como derivados de leite e ovo. Encarar um fogão a lenha como este ficou mais difícil Eu como de tudo, grão, feijão, arroz, pão, batata, pipoca, as mesmas coisas que todo mundo come, a gente come O veganismo tem crescido, mas não só no Brasil Recentemente um documentário apresentou vários atletas de diferentes modalidades que abriram mão de alimentos de origem animal e mantiveram ou até melhoraram o desempenho Fazer aí uma alimentação, uma das maiores fontes de origem de aminoácidos provenientes de vegetais vem das leguminosas, que é feijão, grão de bico, ervilha, lentilha e que essa alimentação, esses aminoácidos, pode sim estar distribuído durante todo o dia De acordo com a nutricionista, a alimentação vegana exige apenas a suplementação com complexo B Mas é sempre importante buscar um profissional antes de aderir ao veganismo Eu falo muito da individualidade biológica Tem pessoas que metabolizam sim a proteína, bem, outras não metabolizam Isso aumenta as citocinas pró-inflamatórias, que pode causar danos Obrigado!